Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui à resolução da prova do CIBA, lá no Belém, Pará, no dia 20 de 3 de 2022, questão 4. O valor de x na figura será? É lhe dar essa figura aqui. O que é isso aqui para vocês? Olhar e lembrar na hora. Teorema de Thales. Ah, mas professor, não lembro o Teorema de Thales, tá? Tudo bem. Se inscreve aí no nosso curso, que nós damos aula sobre isso também. Mas vamos lá resolver a questão. Bom, o que o Teorema diz? Que 4x menos 1 está para x mais 1. Consegue visualizar isso aqui? Esse está para esse, assim como esse está para esse. Então, vamos lá. Esse está para esse. Como é que eu resolvo isso aqui? Multiplica cruzado. Para cá e depois esse aqui para cá. Vamos começar por esse aqui? Pode ser. 4x. 4x vezes x. 4x ao quadrado. Menos x vezes x. x vezes... Menos 1, desculpa. Menos x. Igual a 3x ao quadrado vezes x. 3x ao quadrado. 3x vezes x. 3x ao quadrado. Mais 3 vezes x. Mais 3x. Vamos passar tudo para o lado de cada vírgula. Então, vai ficar 4x ao quadrado. Menos 3x ao quadrado. Vamos manter esse menos x que já está aqui. Menos x. 3x que está lá positivo do outro lado. Vamos trazer para cá. De forma negativa. Isso tudo igual a zero. 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado. x ao quadrado. 4 menos 3, 1. Aqui é mesmo que se tivesse 1 na frente, não precisa colocar. Menos x menos 3x soma-se e mantém o sinal de menos. 3 mais 1, 4. Menos 4x igual a zero. Tem duas formas de resolver isso aqui. Ou você faz uma... Pela lei de básica, faz aqui a resolução da equação do segundo grau. Ou a gente também pode colocar o x de evidência. Que é a forma mais rápida. A forma mais rápida. Se eu botar o x de evidência aqui, você concorda com que vai ficar x menos 4 igual a zero. Então, a gente pega o primeiro x, vai ser igual a zero. E o segundo é x menos 4 igual a zero. O x é igual a... Menos 4, joga para lá. Vira 4. x é igual a 4. Gabarito letra... Ah, professor, não sabia disso aqui, não sei fazer isso não. Não tem problema, mas você sabe a equação do segundo grau. Então, vamos resolver por uma equação do segundo grau. O que é que diz a equação... Fala de básica, na fórmula lá de básica. Raiz de delta é igual a o quê? Não. P ao quadrado menos 4AC. Bom, pegando essa equação do segundo grau aqui, quem é A? Vou botar aqui no cantinho. A é igual a 1. P é igual a menos 4. Quem é C? Ih, professor, não tem nada. Acaba no x. Então, C é zero. Vamos lá. Raiz de delta vai ser o quê? B ao quadrado. Quem é B? Menos 4. Não se esqueça. Menos 4 ao quadrado. O número negativo elevado ao quadrado vai virar positivo. Vamos lá, continuar. Menos 4 vezes A vezes C. Quem é C? Zero. Então, isso aqui zerou. Só ficou isso aqui. Então, vai ser raiz de delta é igual a o quê? 4 ao quadrado dá o quê? 16. Ele está negativo, professor. Não tem problema. Ele está dentro do parênteses. Então, ele fica positivo. Vai dar 16. Então, delta é igual a o quê? Raiz de 16, que é igual a 4. Como é que é a fórmula de Bhaskara também? X vai ser igual a o quê? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, vamos fazer aqui. Vai dar sempre duas raízes, porque a equação é do segundo grau. X1 vai ser menos B. Quem é B? Menos 4. Menos com menos, mais. Então, vai ficar mais 4. Vai ficar mais nos dois. Aí, aqui, a gente vai botar mais e aqui menos. Dividido por 2A. Quem é A? 1. 2 vezes 1, 2. O que vai mudar aqui de um X, de um X da raiz 1 para a raiz 2, é só um sinal aqui antes do raiz de delta, que nós já achamos raiz de delta igual a 4. Então, aqui é 4 e 4. 4 mais 4? 8. 8 dividido por 2? 4. 4 menos 4? 0. 0 dividido por 2? Como é que você não tem nada e vai dividir por alguma coisa? Então, isso aqui está fora. Essa equação do segundo grau só tem uma raiz. Isso aí é um bizu que a gente explica no nosso preparatório sobre a equação do segundo grau. Tem vários bizus em equação do segundo grau em relação ao delta, em relação ao C, para você saber quantas raízes vão ter reais, se uma é negativa, se uma é positiva, se vai ter só uma raiz ou não. Está ok? Mas está aí. Gabarito Charlie. Vamos para a próxima questão, questão 5. Valeu, rapaziada. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.